Em 2013, Marcelo Martellotti foi um dos principais personagens do futebol pernambucano. Conseguiu algo que nenhum técnico tinha feito antes no estado, comandar Santa Cruz, esporte e náutico no mesmo ano. No tricolor do Arruda, Martellotti conquistou o primeiro título da carreira de treinador profissional, o Campeonato Pernambucano. É lógico que no Santa Cruz todo mundo lembra do título pernambucano, e realmente esse foi o grande momento da minha passagem no Santa Cruz. No esporte, Marcelo foi técnico entre os meses de maio e setembro. Somou metade dos pontos da campanha do acesso à primeira divisão. Os jogadores são os grandes responsáveis por esse feito, penso eu. Geninho teve um papel fundamental na condução da equipe nesse segundo turno. Agora é lógico que se você considerar que eu dirigi a equipe em 19 rodadas, que é a metade exatamente do campeonato, e que nessas 19 rodadas o esporte conquistou 31 pontos, que é exatamente a metade da pontuação que foi necessária para o acesso, não se pode deixar de imaginar que esse primeiro turno foi muito importante para que nessa penúltima rodada o time tivesse condição de alcançar o seu principal objetivo, que era o acesso à primeira divisão. Demitido depois de uma sequência de maus resultados, o técnico acertou a ida para o Náutico. Teve resultados animadores no começo, mas não conseguiu continuar bem, e o time confirmou as expectativas de rebaixamento. Na verdade, aquele bom momento, ele veio com a mudança, com a chegada de um novo comandante, um novo ânimo, e esse momento ruim também está muito ligado ao fato da falta de perspectiva. As expectativas foram diminuindo a cada rodada. O desgaste com as 12 derrotas em 16 jogos fez com que ele e a diretoria Alvir Rubra decidissem pela saída, ao fim da participação melancólica na Série A. Mas o técnico de 44 anos não vai embora sem deixar um recado para o torcedor pernambucano. Eu só tenho a agradecer esse um ano que tive aqui em Recife, e dizer que se eu já tinha um carinho muito grande aqui pela cidade, pelos clubes daqui, esse carinho só aumentou durante esse ano que eu passei aqui. E como tudo que é bom merece replay, quem sabe um dia eu possa voltar.